Quem nunca? Quem nunca foi lá estudar guitarra e começa ali a decorar aqueles quadradinhos cheios de bolinhas, né? Os formatos, os shapes, aqueles quadriculados, os acordes, os nomes, as fórmulas das escalas, né? De tom-tom, semitom, tom-tom-tom, semitom, intervalos de oitava, terça, nona bemol, quinta diminuta. E aí você tem as fórmulas de compasso, 4x4, 5x8, 12x8. Aí você tem os valores das notas, 1 quarto, 1 oitavo, 1 dezesseisavos. Pura matemática. E a gente fica ali pensando em matemática, decorando um monte de coisa, tudo com número, com intervalo, né? E aí se você ainda for falar nos nomes, você tem lá frígio, lídio, mixolídio, aqueles nomes gregos, né? Me lembro até das aulas de biologia, de taxonomia, de biologia, né? Tudo grego, assim. Bom, enfim, decoreba, né? Ficar memorizando coisas e fórmulas e números, coisas matemáticas. E muitas vezes a gente tem a sensação que estudar música é totalmente matemático. E na real, tem um lado de verdade e é muito bom até, principalmente quando você tá começando, porque você vai lá, aprende o primeiro acorde, tem as bolinhas, tem os quadradinhos lá, tudo. A primeira escala, a primeira pentatônica, você segue um formato, um shape ali. Funciona muito bem porque você já pode aplicar, fica fácil. Mas muitas vezes, principalmente o próximo passo, quando você tá estudando música, aí a coisa pode virar um problema e você pode se enganar e achar que música é só matemática e você acaba, assim, muitas vezes não consegue tocar o que você quer, não consegue sentir que você tá evoluindo, porque aí você não consegue fazer aquela ponte pra parte mais sensorial, pra parte mais de feeling, pra parte mais da psicologia, da sonoridade de cada nota, de cada intervalo. Então fala pra mim, quando você vai improvisar, compor, tentar compor uma melodia, uma música, você fica ali pensando em fórmulas, em desenhos, em shapes, fórmulas exatas, tenta teorizar a coisa toda, ou você também fica, tipo, pensando, ah, se eu pegar aquele desenho do Jônio e tocar um tom abaixo, ou se eu pegar aquele desenho do Mix Solid e tocar um tom acima, aí vai funcionar, não sei o que. Você fica tentando pensar dessa forma. E se você já tentou tocar de um jeito mais fluido, mais intuitivo, enquanto você pensa em tudo isso, nessa parte matemática, você já deve ter percebido que o resultado não é tão legal, né? Como eu já disse, o estudo da música, mais baseado na matemática, nos desenhos, nas bolinhas, nos bracinhos, tem um lado bom, principalmente quando você tá começando, mas tem um lado perigoso. Porque é perigoso você ficar totalmente preso nesses desenhos e ignorar a música em si, a percepção dos sons, a psicologia de cada escala, a imagem que cada intervalo, que cada escala pode te trazer. E esse conhecimento mais abstrato, de mais feeling, de mais sensação, é o segredo pra você criar ótimos solos, criar ótimas improvisações, ótimas melodias e, claro, composições completas. Você concorda comigo? Então, assim, esse problema é sério e afeta a maioria dos guitarristas. Por causa a gente, no nosso instrumento, principalmente, porque é muito geométrico, a gente acaba se aproveitando muito dessa parte matemática e acaba se desprendendo e não estudando, não treinando essa parte mais abstrata do feeling, das melodias, dos intervalos, da sensação musical em si. Porque a música como um todo, no final, não é matemática. Ela é arte, ela tem que ser abstrata, ela tem que ser lúdica e precisa lá o famoso feeling que a matemática nunca vai conseguir explicar. Eu sei que pode até parecer um pouco confuso pra você agora, porque, no começo, não é tão simples você juntar essa parte matemática que é mais fácil de estudar com a parte feeling sensorial e abstrata que é mais difícil de explicar mesmo. Por isso, então, decidi gravar uma videoaula exclusiva dividindo com você algumas orientações que vão te ajudar a enxergar a música com um ponto de vista mais artístico, mais musical. Isso, tocar música de um jeito musical. Redundante, eu sei, mas é que muita gente esquece disso, de tocar música de um jeito musical. Fica tocando música de um jeito de matemática. E não é bem por aí. Então, se você quiser evoluir sua percepção musical e sua criatividade, se você quer deixar de ser aquele guitarrista que sobe e desce escalas sem ter muita noção do que está tocando, tocar com menos decoreba, tocar com mais controle musical, com mais controle melódico, se você quer entender qual é a grande chave pra isso, clica aqui no link abaixo, que está na descrição do vídeo, que eu preparei uma aula especial, uma aula VIP, sobre esse assunto para os guitarristas que me seguem aqui. A aula é gratuita, mas você não vai encontrar aqui aberta nas minhas redes sociais. Então, acesse a aula, comenta lá e me fala se você gostou e se foi útil pra você esse assunto. Valeu, grande abraço do Kiko.